Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Esse mundão é bem louco e minha mãe já dizia Para confiar em poucos e agir com sabedoria Muitos estão contigo quando tem carne e cerveja Mas poucos estão com você quando seus olhos lacrimejam Falava mal de mim, mas olha o mundo da volta Antigamente me criticava, mas hoje me aplaude pelas costas Vê se nas horas boas você nunca esqueça De quem sempre te ajudou pra que tudo aconteça Limite só existe pra quem pensa pequeno Um brinde aos verdadeiros que os falsos se afundem no próprio veneno Limite só existe pra quem pensa pequeno Um brinde aos verdadeiros que os falsos se afundem no próprio veneno Esse mundão é bem louco e minha mãe já dizia Para confiar em poucos e agir com sabedoria Muitos estão contigo quando tem carne e cerveja Mas poucos estão com você quando seus olhos lacrimejam Falava mal de mim, mas olha o mundo da volta Antigamente me criticava, mas hoje me aplaude pelas costas Vê se nas horas boas você nunca esqueça De quem sempre te ajudou pra que tudo aconteça Limite só existe pra quem pensa pequeno Um brinde aos verdadeiros que os falsos se afundem no próprio veneno Limite só existe pra quem pensa pequeno Um brinde aos verdadeiros que os falsos se afundem no próprio veneno DJ Ruivo é o fenômeno do terror dos modinhas Esse mundão é bem louco e minha mãe já dizia Para confiar em poucos e agir com sabedoria